Oi, oi, gente! Estou aqui pra mais um vídeo desse canal maravilhoso! Gente, é o seguinte, estou aproveitando que a Julia tá tirando o soninho da tarde dela. Decidiu dormir, eu falei pra ela que eu ia dormir, deitei e fiquei sem sono. Levantei e fiquei aqui assistindo um pouco de série aqui na sala, enquanto ela dorme lá. Como vocês sabem, ela não dorme muito bem à noite, ela tem insônia, então quando ela dorme à tarde é uma belezura, é aquele soninho rejuvenescedor. Então, deixei ela lá dormindo. Porém, eu pensei em gravar um vídeo agora. Vou aproveitar que ela tá dormindo. Vou lá, tá na vida dela, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo assim e vocês gostam muito e eu acho divertido fazer também, porque eu adoro dar uma provocada na mãe de vocês, vocês sabem. Então, o que vai acontecer? Eu vou aproveitar que ela tá dormindo. Eu vou colocar a minha roupinha super sexy, sexuality, com uma calcinha combinando aqui. E vou lá acordar ela de um jeitinho inusitado, né, que vocês sabem bem qual é. E vamos ver qual vai ser a reação dela, que eu acho que eu estou com um pouco de vergonha, porque eu tenho vergonha de gravar esses vídeos, mas o que vocês não pedem implorando que a gente não faz com vergonha? Tipo isso, eu acho, a frase. Eu não, não sei. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu quero muito like aqui, eu quero no mínimo 15 mil likes. Meta, meta pra vocês, porque vocês estão muito sem meta ultimamente. Então, deixa aqui muitos likes, 15 mil likes, e eu quero no mínimo mil comentários. Vamos lá, deixa muito comentário aqui. Se você gosta de vídeo assim, comenta aqui o número 1 aqui embaixo, tá? Agora eu vou lá trocar minha roupinha, bem quietinha aqui no banheiro, enquanto ela tá dormindo, porque eu não posso acordar ela antes de eu vir lá e colocar a câmera, meu pai amado. Vocês calam a boca também que vocês estão berrando aí. Não sei o que vocês estão berrando aí de casa. O cara da construção tá ali, fechei a janela pra ninguém me ver. I'm gonna shine, 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 I'm gonna shine, I'm gonna shine. Vou botar uma calcinha aqui, né? Vou segurar. Segura o que, né? Vamos, estão prontinhas. Pra ir lá acordar a mãe de vocês. Amor. Amor, olha aqui. Já dormi demais, amor. Olha aqui um poquitinho. Olha aqui a surpresinha que eu tenho. Olha aqui. O que é isso? Tá morta? Olha aqui uma coisa. Olha, rapidinho. O que é isso, amor? O que, não gostou do que você tá vendo? Não vou mostrar mais, então. Gostou do que você tá vendo? Vamos, amor? E aonde, amor? Vamos, amor. Acorda, levanta, bora. Pra quê? Bora, amor. O que? Você dormiu demais, amor. Você tá chorando? Hum. Hein? O que, amor? Eu tô chorando porque eu tô falando pra você acordar. Não fala, amor. Eu não busquei pra mim direito à noite. E você vai recusar isso aqui? Vou recusar o quê? Recusar eu, gata. Olha. Vem entrar aqui comigo. Eu não quero dormir, Júlia. Vem, amor. Você já dormiu demais. Eu não vou. Não vou. Não vou. Olha aqui, amor. Olha aqui. Pô, pessoal. Vem entrar aqui comigo. O que você achou dessa... Achei que ficou maravilhosa, amor. É. E a calcinha? Olha. Não é pra bater. Não te ganha essa liberdade. A calcinha, então. Vem deitar aqui comigo. Olha aqui. Vem deitar aqui comigo. Eu não quero dormir, Júlia. Meu Deus. Você só sabe dormir. Amor, eu tô com sono. Eu não dormi de novo. Eu vou na outra, então. Você fica querendo acordar cedo, todo dia. Eu quero acordar cedo. Você não acorda. Coloca o celular pra despertar, mas você não acorda. Eu acordo sim, querida. Não acorda nada que acorda sou eu. Vem deitar aqui, amor. Não, você vai me recusar. Vem aqui esquentar meu pé, senhor. Deixa aqui então com a minha perna. Vem. O que vai me fazer com a fome? Não, eu vou abrir as pernas. Amor, para de ser assim. O que foi? Ué, tô com fogo, ué. Posso estar com fogo? Não, não quero. Você não falou que tava com fogo? Eu estava, não estou mais. Tá, vamos resolver então. Não. Amor, então me deixa dormir, hein? Qual foi? Não vou deixar e não quero mais. Vou deitar aqui só, amor. Ui, não tô fazendo nada. Vai, amor. Levanta, vamos levantar. Vai, amor. Vai aonde? No banheiro, lavar o rosto, acordar com a vida, anjo. Eu não quero acordar. Amor, para. Vem deitar aqui. Tá bom. Eu vou dormir agora então. Vamos então, vamos dormir. Vamos dormir de verdade. Tá bom. Para, não deixei você pegar. Sai, sai. Não, agora eu não sei se eu vou conseguir dormir. Ah, será que eu? Não, não, para. Para. O que foi? Tá pegando a minha sandália. Ué, eu só tô te abraçando. Eu não quero que você me abrace. Por que não? Por que não? Você que tava me mostrando o b****, e agora? Meu Deus. Meu Deus, o que? Meu Deus. Hã? Meu Deus, o que? Sai. Para. Para, amor. Para, eu tô gravando. O que? Eu tô gravando. Eu tô gravando. Meu Deus, Júlia. O auge. Só faltou você tirar a minha roupa inteirinha, sai? Nossa, amor. Querida, você não se controla, né? Você que fica assim, amor. Coisando. Não sei como é que eu não imaginei que você tava gravando. Sabia? Não sei como é que eu não imaginei. Hum. Aham. O que você vai me dar de presente aniversário, amor? Eu vou me colocar numa caixa. Assim? Bem gostosinho? Eu vou colocar uma lingerie bem... Qual cor você quer? Branca. Branca? Ai, branca suja demais, amor. Você fica um tesão de branco, amor. Meu Deus. Branca suja demais. Escolhe outro. Bem gostosinho de branco. Eu vou me embrulhar e vou te dar de presente. Tá bom? Uhum. Para de gravar, amor. Vem aqui agora. Não vou parar de gravar. Vem pra vida real. Isso aqui é pra você aprender, entendeu? A se controlar. Porque... Porque o quê? Eu não mereço isso. Quanto menos você pensa... Ou quanto mais você pensa. Quanto menos você pensa, seus filhos estão aqui, ó. Te assistindo. Os seguidores estão aqui te assistindo. Olha só. A gente tem que ir lá no... Ah, mas a gente não tinha que ir no mercado? Temos que ir no mercado. Gente, a gente precisa comprar... Por isso que eu te acordei. Só que eu falei assim, não. Eu vou acordar ela de um jeitinho diferente. O Xilma faz uma bonitinha, sabia? E você é mais. Você é muito mais. O Xilma é de goçada. Tá. Vamos levantar? A gente precisa comprar o quê? Deixa eu ver. Ó, anotem aí, viu? Pra vocês não deixarem a gente esquecer. A gente precisa comprar... Requeijão. Requeijão. Presunto. Presunto. É a nossa lista, gente. Acabou. Acho que mais nada. Café tem? Café tem. Vamos tomar café, então? Falta o chá. O chá tem. Tem de sobra o chá. Então vamos tomar o chá. Depois a gente vai no mercado. Então olha ali, gente. Dá pra ver tudo lá de fora, essa maluca da cabeça. Pior que dá, gente. Pior que dá. Dá pra ver. O lixo é bem ali na frente. Mostra tudo. Mostra tudo esse... Mesmo, mostra tudo. Não mostro. Só você que vê, amor. E os filhos. E os nossos seguidores. Os filhos. Gosta muito. Ai, meu Deus. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, né? Não deixa like. Deixa muito like aí. Pra ela não ficar fazendo essas palhaçadas. Olha o chá aqui, amor, que tá me agoniando. Pra ela não ficar fazendo essas palhaçadas. Eu quero meta. Eu já falei a meta. E se não bater essa meta, eu não gravo mais. Agora vocês comentam aí. Quem você pensa que é pra pôr meta? Flávia, do Ani. Não. Ai, amor, eu preciso mijar. Do nada. Do nada. Estamos aqui conversando. E é isso aí, gente. Não se esqueça de deixar o seu like. Seu comentário. Escuta. É pra eu estar brava. Não, Betis. Vou embora. Vai embora. Dois segundos depois. Vou embora. Você vai ficar solteira, não. Mas eu vou embora. Não acredito que você vai não agarrar só de mim. Vou embora, vou esperar você vir atrás de mim, tá? Eu não vou atrás dela, só pra ver qual vai ser a relação dela. Aquele ano é muito, amor, já. Por favor. Eu falei assim, eu não vou, só pra ver a relação dela. Uma vagabundinha. Tchau, dá tchau. Estão vendo, gente, que ela não vem atrás de mim. Eu sou a que mais foi atrás. Agora você vai sofrer na minha mão. Não, agora você vai sofrer na minha mão. Meu Deus. Eu tô beba, eu sei, eu tô beba. Sai. Tchau, gente. Ninguém mandou você no fim. Tchau. Tchau. Vem, amor. Não, tchau. Deixa o like aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal.